Rio Verde fazia os jogos Rio Verde era 50K7 na época e pra filmar os jogos e com isso eu fiz essa filmagem do campeonato inteiro e aí teve um jogo de festa depois eu fui pra Intubiara na série B onde a gente subiu, naquela época a segunda divisão, o time que caía no primeiro semestre disputava no segundo do campeonato goiano era bom né, isso aí era bom, aí eu fui pro Intubiara e aí teve um jogo de festa onde o Arnaldo, que era o presidente do Intubiara, me convidou, eu fui e aí nesse jogo de festa eu vi no telefone dele o Raimundo Queiroz peguei, anotei o telefone e aí cheguei em Goiânia e liguei pro Raimundo eu mesmo, tava na casa de um amigo meu aqui em Goiânia e aí liguei e o Raimundo falou, não, eu não conheço na época ele falou, conheço o Zé, conheço o Ronaldo aí eu falei, não, mas eu sou o Kiko fui o melhor goleiro do campeonato goiano ele falou, rapaz, menino você é abusado, hein, você tá onde? não, eu fui até em Goiânia, eu queria te mostrar a minha fita e ele falou, então você tem meia hora pra vir aqui na Serrinha o Raimundo Queiroz, até se tiver ouvindo ele pode até confirmar essa minha história aí eu fui até a Serrinha eu era umas nove da manhã e saí de lá às dezoito da tarde eu e o Júnior, um amigo meu e com isso ele me perguntava a idade me perguntava a peso, porque eu jogava e saía e na época o treinador era dos anos foi até que ele falou pra mim olha, eu vou te dar a oportunidade de fazer um contrato com vocês seis meses e aí eu falei, Raimundo, daqui seis meses eu vou estar sentado aqui em uma outra condição falei pra ele e aí com três meses ele me chamou pra renovar e falou, rapaz, você é danado, né eu falei, eu sou determinado, Raimundo e aí foi quando eu renovei o contrato por dois anos e depois eu renovei por mais dois anos, ou seja eu fiquei cinco anos no Goiás eu tenho uma satisfação imensa de ter participado lá do Verdão, da Serra é um clube muito estruturado é um clube que me deu uma ascensão muito grande no futebol e eu sou muito grato a isso até hoje Primeiro jogo com a camisa do Goiás Primeiro jogo com a camisa do Goiás foi no Campeonato Goiano contra o Caldas Novas a gente perdeu o jogo na época isso, nós jogamos com o time reserva na verdade era suplente do Arley foi um jogo lá em Caldas Novas ganharam? perdemos né, com Elton Dias Roberli Kaká o time do Goiás era muito bom em Caldas Novas que SD eu vou sabe eu